Olha gente, os armarinhos do Centro de Vitória mantém a tradição, tá? Local, fácil de encontrar de tudo um pouco, botões, acessórios, fantasias, tudo que você precisa tem no armarinho, né gente? O repórter Luciano Rosetti e o cinegrafista Bruno Passos fizeram um tour por alguns armarinhos. Vamos conferir? Nada mais Centro de Vitória do que fazer compra num armarinho, né? E a dona Gisélia, encontrou o que estava procurando? Achei, aqui você encontra de tudo. Deixa eu ver o que a senhora está procurando aqui, o que é? Ah, é meia? Meia pra quê? Pra dançar quadrilha. Aqui tem de tudo um pouco, ou de tudo muito. O armarinho do seu Antônio está na rua 7 há 41 anos. Não precisa nem perguntar se ele tem, é só chegar e escolher a cor, o modelo e o tamanho. Nós trabalhamos com armarinho em geral, que envolve linhas, zíper, botões, bordado inglês, renda. E a outra parte que a gente trabalha aqui é o artesanato em si, que é bijuterias, que é muita coisa, são muitos itens. Mais fantasias também que a gente trabalha. Aqui tem 13 funcionárias. A mais antiga é a Edilene, que está trabalhando no Caixa. A Edilene é a funcionária mais antiga da loja, né Edilene? Quanto tempo aqui? 21 anos. E assim, Edilene, com essa modernidade, com o tempo vieram shoppings, agora muito se compra no ambiente online, na internet. E vocês resistiram a esse tempo, né? Essa modernidade, por assim dizer. Sim, resistimos sim. Estamos aí. Vai mudando, a gente vai se adaptando também, né? Dependendo do que o mercado de trabalho vai ter nas atualizações, a gente está se atualizando também. É muita história para contar, né? Bom, vamos bater perna agora para outro armarinho, o da Cleide. São 18 anos na praça. Então, Cleide, armarinho, né? É um nome que não se utiliza muito mais, mas que o centro mantém a tradição, né? Sim, armarinho é coisa que nós vendemos a varejo, que não dá para ser vendido em internet. São coisas que tem que ser presencial na loja, né? Medição, cores, né? Tem coisa que tem que estar vendo o olho nu mesmo, né? O atendimento é 100%, faz o gosto da freguesia. E o atendimento? Ótimo, ótimo. Pode aumentar o salário dela, hein, Khi? Opa, ó, ó, agora conseguiu, agora sim, hein? Agora fez valer a entrevista. Pode, pode ajudar ela. E mesmo com toda a modernidade das compras pela internet, vamos combinar, né? Comércio do centro é comércio do centro e isso nunca vai acabar. A gente tem essa referência boa, então, por isso que a gente mantém aqui e pretendo continuar mais bastante tempo aqui. O centro é a tradição, é o passado, mas é o futuro também. Tem que olhar para frente, né? Com certeza, né? Afinal de contas, nós estamos falando do centro da capital de Vitória, né? Não podemos desistir da nossa capital, que ela é linda, ela é maravilhosa. E centro é antigo, né? Tem que preservar, né? E a gente aguarda muitas restaurações em pontos turísticos, em prédios antigos e que já está sendo feito em alguns pontos. Muito legal essa tradição no centro, né? Olha isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.